Desde 2019, a Agência Espacial Brasileira, que é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, desenvolve um sistema para o mapeamento de novas tecnologias espaciais nacionais, o MAPTEC, fomentando assim o setor aeroespacial brasileiro. O MAPTEC é mais uma dessas ações estratégicas da Agência Espacial, e ela visa otimizar o gerenciamento de recursos do Programa Espacial Brasileiro, por meio da manutenção de um catálogo de tecnologias espaciais desenvolvidas ou em desenvolvimento. O MAPTEC permitirá aos desenvolvedores dessas tecnologias inserir os dados com relação ao desenvolvimento das mesmas, de forma que os analistas da Agência Espacial poderão validar o estado de desenvolvimento dessas tecnologias e identificar lacunas tecnológicas no país. Então, com essas informações, a Agência Espacial Brasileira promoverá o fomento para projetos de interesse estratégico nacional. A parceria da Agência Espacial Brasileira com a UFSM é uma contribuição dos cursos de Engenharia Aeroespacial do país, e é uma oportunidade que contribui na formação dos alunos de graduação. Para a UFSM é um grande orgulho poder contribuir nesse projeto que visa o sucesso do Programa Espacial Brasileiro, e, além disso, mostra a consolidação da UFSM no setor aeroespacional nacional. Nós já protagonizávamos o pioneiro Programa de NanoSATs, criamos dois cursos novos afim ao setor espacial, que seria o curso de Engenharia Aeroespacial e o curso de Engenharia de Telecomunicações. Nós recebemos o segundo Congresso Aeroespacial Brasileiro, teve até a presença do ministro Marcos Pontes, o astronauta, e agora estamos estreitando laços com um dos principais atores de promoção desse setor, que é a Agência Espacial Brasileira. Então, esse projeto abrirá portas para novas colaborações no futuro, e dessa forma a UFSM finca a sua bandeira no mapa do setor aeroespacial nacional. Os estudantes envolvidos no projeto terão excelente oportunidade de aprendizado, sendo que os mesmos poderão contribuir diretamente para um projeto real que terá impacto nacional, abordando conceitos que são pouco discutidos no currículo dos cursos de Engenharia, mas que são fundamentais para projetos de grande escala e altos custos que são comuns no setor aeroespacial. Legenda Adriana Zanotto